Oi gente, estamos no Lar São Vicente de Paulo, com as meninas da OAB, da Comissão das Mulheres, entregando às irmãs a contribuição que elas fizeram, que Cornélio Procópio e região, porque nós estamos com a Evani de Sertaneja, com o pessoal de Sertaneja, que também participou disso. Nós vamos aqui passar para as meninas estarem falando e agradecendo o pessoal que nos ajudou, a rádio é comunicador, está passando só a parte da divulgação, mas isso são obras das meninas, quero agradecer pela ação de vocês, que olha, uma ação de vocês desta maneira, contribuindo com um monte de criança, só tem a nos alegrar. E nós, como rádio, a gente fica feliz de estar junto com vocês, fazendo toda essa participação. Obrigada. Então vamos lá? Nós aqui agradecemos, né? Eu vou passar a palavra para a presidente, que é a Aline. Nós agradecemos muito toda a colaboração recebida, tanto de Cornélio quanto da região, em especial a Cidade Sertaneja, que colaborou generosamente com a nossa campanha, abraçou mesmo a nossa campanha. E nós da comissão, como um dos pilares da nossa comissão da mulher advogada, que é trabalhar justamente para os vulneráveis da nossa sociedade. Então a gente viu a necessidade aqui do Lar São Vicente, das irmãs que tomam conta de 120 crianças e adolescentes, que eles têm mesmo a necessidade de receber a ajuda da população. A irmã Engina está aqui do meu lado, que é essa pessoa querida, maravilhosa, que tive o prazer, irmão, de conhecer. A gente está com o imenso prazer de estar aqui hoje. Esse é o nosso primeiro contato, mas não vai ser o último. Sim, essa é a nossa primeira etapa. Exato. E a gente quer que esse trabalho junto com vocês continue, porque a gente, hoje, o meu coração está, assim, muito alegre, né? É uma pequena parte, né? Como vocês estão podendo ver aí, a gente vai continuar trabalhando, porque eu acho que tem muito mais ainda a ser feito, né? Então, irmã, aceita de coração, né? Essa pequena ajuda, né? E que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter ainda. Muito obrigada, é um prazer todo meu de ter conhecido você e depois conhecido esse povo maravilhoso aqui. E isso que ela falou, a advogada falou, que a gente atende esse número grande de crianças, é verdade, mas sem a ajuda de vocês não seria possível. Então, a gente agradece de coração e lembra pra vocês que quem dá ao pobre empresta a Deus e vai receber um dia, a gente sabe disso. Então, nós agradecemos de coração. Como não podemos retribuir? Nós retribuímos com as nossas orações. Melhor coisa. A gente retribui com as orações e eu fico muito feliz, porque eu estou pra sair do lar, né? Pra ser transferida. Mas eu vou feliz sabendo que vocês vão continuar esse trabalho e que as crianças vão ter esse apoio, né? Sempre. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito. Cada família, cada um de vocês. Amém. Agora, é importante, antes da gente encerrar, esclarecer um ponto, né? Tem algumas pessoas na cidade saindo no comércio, procurando lojistas, procurando empresários, pedindo dinheiro pra campanha em nome do lar. Do lar São Vicente de Paulo. Eu estou aqui com a irmã Regina e gostaria já de esclarecer que o lar São Vicente não recebe dinheiro, né? De nenhuma pessoa, não autorizou nenhuma pessoa a fazer esse tipo de busca no comércio. Mas, pode ser um golpe. Então, né, irmã? Que as pessoas fiquem alertas e que, na dúvida, ligue aqui pro lar São Vicente, né? Pra saber se é real ou se é uma pessoa que, de repente, a gente tá aí aplicando o golpe no comércio aqui de Corneia. Certamente é. Porque nós não recebemos, né? Não autorizamos. O presidente não autorizou. Já conversei com ele. Ninguém arrecadar dinheiro no comércio. Então, fica aqui a dica pra você, né? O nosso agradecimento a todos que colaboraram, né? São tantas pessoas, né, Aline? A gente ia cometer o erro se esquecer... Se tá acabando. É, e de repente esquecer de alguém. Mas você que colaborou sabe que esse agradecimento vai de coração pra você. E essa é a primeira, né? De muitas etapas que a gente vai passar ainda. Uma alegria muito grande estar aqui hoje fazendo essa entrega. Antes de terminar, Gisiel, só dizer que isso é uma etapa. Então, as meninas da comissão, a presidente vai estar passando e vai estar entrando em contato com outros, outros parceiros nossos pra estarem ajudando. Isso é uma ação geral. E toda a ação onde Deus está presente, a gente quer que todos compartilhem. Então, a Aline vai estar fazendo isso com o presidente, vai estar passando nas outras cormãs nossas pra estar aqui também divulgando e ajudando vocês. Obrigada. Obrigada, irmã. E eu quero dizer, vocês sabem que quem coordena aqui são os vicentinos. Isso. Os vicentinos, eles lutam muito pra manter isso aqui porque não é fácil. Não é fácil porque vocês sabem que o dinheiro não é fácil pra ninguém, né? E o lar, inclusive, tá sem verba, né? E eles são voluntários, eles têm as famílias deles e o que eles fazem aqui é voluntariado mesmo. É bem, pra esclarecer bem, né? E ficar uma coisa bem transparente. Então, acho que por hoje a nossa missão tá cumprida, né, irmã? Mas muito obrigada. Que Deus abençoe muito cada um, cada família, cada um de vocês. Quem quiser fazer doações, como que faz? Então, a gente vai ter esse novo projeto, que seria a etapa 2, mas nós continuamos com as doações. Elas podem ser todas entregues lá na sede da UAB em Cornélio. Fica em frente o Juizado Especial, o Antigo Fórum. Então, todas as doações podem ser direcionadas pra lá e depois a gente vai fazer o direcionamento dos alimentos. Pode também, através da rádio. Só ligar na rádio, gente. Obrigada! Obrigada!